E cá estamos nós mais um dia, porque a gente tá naquele nosso período de fazer coisas no Anime Fighters, porque tá doente e não tem como gravar mais vídeos mais elaborados de Revers and Nevers and Bros. E basicamente, hoje eu vou tentar resolver a minha situação do Kaido. Porque no equipe Bashzinho aqui, ele entra no time, não era pra entrar, mas entra. Só que ele ainda não tá Shiny, tá com o talento prejudicado. Então a gente precisa resolver essa situação dele com a quantidade de fruta que a gente tem aqui. Eu tô com 34 frutas divinas, eu consegui mais duas, se eu não me engano. E se eu transformar essas secretas aqui, eu consigo 20. Ou seja, eu conseguiria por volta de... 54? É, alguma coisa assim. Porque ainda tem essas 70 aqui, que eu posso conseguir mais 7. Mas eu ficaria sem fruta secreta, o que é meio triste, né? Mas fruta secreta é bem mais fácil de arranjar. Então vamos resolver essa situação aqui, vindo pra dimensão vazia. Que não é mais vazia, porque tem a maquininha que a gente vai usar, né? Então eu vou transformar logo todas essas básicas em lendárias. Embora eu acho que não vai render muita coisa, mas tudo bem. Inclusive, eu queria falar uma coisa, porque a última vez que eu fiz isso, me chamaram de burro falando... Você poderia conseguir muito mais frutas divinas se você trocasse essas suas frutas secretas com outras pessoas por frutas divinas e não usasse a máquina? Amigo, eu gravo vídeo. Eu gravo vídeo. Eu tô gravando esse vídeo porque eu tô doente. Imagina se eu fosse procurar gente pra eu trocar todas essas frutas secretas por divina. O tanto que eu ia demorar. Isso em um vídeo. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Infelizmente, é na maquininha mesmo que a gente vai ter que usar, véi. Vai ter que passar na maquininha aqui, no cartão de crédito mesmo. Então, vamos lá, ó. Eu já vou conseguir aqui mais o suficiente pra mais 100 frutas secretas, eu acredito, né? Tá quase chegando em mil frutas míticas, então isso é um bom sinal. Mas vamos lá. Agora é o momento de transformar as secretas em divinas. Eu vou primeiro transformar 200 dessas secretas aqui em divinas. Eu acho que foi 200? Foi. Tá 55 ali. Só que eu acho que eu vou ter que transformar mais, porque eu quero usar 50 pra transformar em shiny. Então, vamos lá. Ah, véi. Eu vou transformar tudo logo. Fiquei com 61 frutas no final. Isso é bem pouco pro que eu tô querendo fazer, então... Vamos ter que se virar. Agora aqui em Destiny Island, é o momento em que a gente vai ter que ver o que a gente pode colocar de talento. Primeiro eu vou deixar a base do dano aqui no máximo. E o que tá mais prejudicado aqui é o ataque speed, cara. Eu posso gastar 10 frutas aqui. Mas o ataque speed, eu não sei. Se eu deixar aqui no 0x0, já vão ser 5 frutas. E meu pai amado, move speed eu nem vou mexer, porque já tá bom. E não vale tanto a pena sem gastar com move speed. Se eu colocar o ataque speed no máximo, vai ficar exatamente 10 frutas, cara. Eu vou gastar tudo que eu tenho. Ah, mas tudo bem, vai. Eu sou meio bobo. Eu vou gastar. Tô nem aí. Upgrade. Pronto. Tá no máximo. Tá no máximo. E eu nem vi com quanto ele tava antes. Mas tudo bem. Eu acho que como eu não mexi tanto assim na base do dano dele... Eu acho que nem fez tanta diferença. Mas agora é o momento mais doloroso, cara. É o momento de transformar ele em shine e eu posso perder ele aqui. Isso. Nossa. O outro dragão. Ai, véi. Que dor. Ai, que dor. Que dor. Galera, por favor. Eu sei. Aquela velha coisa. Comenta aí embaixo. Eu acredito. Por favor, comenta aí embaixo. Porque eu preciso da sua confiança nesse momento. Porque é um momento muito difícil, muito doloroso de transformar divino em shine, véi. Divino em shine, eu tô botando 50 frutas, 92%. Bagulho louco. Posso perder um caidor. Ai, que dor. Que dor, caidor. Entendeu? Ah, moleque. Que engraçado. Funny. Tá, vamos lá, vamos lá. E converte. É isso, é isso. Tomara que venha. Por favor, vem, 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 vem. Eu nunca te pedi nada, jogo. É sério. Dairab não me trola. Sucesso. Boa. Brigadão aí. Brigadão a todos que acreditaram. Se não me engano, tava uns 380. Eu esqueci de ver também de novo, mas a editora vai tá colocando aí na tela a quantidade que tava antes. E agora tá 590. É, melhorou pra caramba. Inclusive, ele tava ficando aqui em último, agora já tá lá em cima. O que um shine não faz de diferença, né? Agora, o que a gente precisa, basicamente, é pegar uma passiva nele, cara. Eu não tenho muitas tentativas, então espero que eu dê sorte logo de começo. Olha, eu tenho algumas com shard. Então, vamos de shard hero. Bora. E vai, vai que vem alguma coisa boa, né? Já imaginou, vem uma passiva mítica. Ficaria muito feliz, mas não vem. Porque o jogo não quer minha felicidade. Veio o líder 2. Tá bom. Agora vai vir uma passiva mítica. Uh, passou por 3 míticasinha ali, velho. E vai parar no que? Speed? Speed? Speed não, velho. A gente vai ter que partir pra Ignorância, vai ter que partir pro Tolkien. Vamos ver se vem alguma coisa. Vai, vai. Ó, se parar no Tactical 3, eu deixo, hein? Não, mas parou no Gênio 2. Por que pararia no Tactical 3, né? Por quê? Ai, velho. Se vier... Ó, o Tactical 3 ali, ó. Ó. Mas não. Veio o Lucky 1. O que é que eu vou fazer com o Lucky 1? Nada. Ai, meu pai amado. E ó, ó. Líder 3. Mano. Mais um Kaido com... Ah, tá. Beleza. Veio o Reach 2. Já tava me questionando aqui. Porque um Kaido com o Líder 3 é sacanagem, velho. Opa. Strong 3 dá pra deixar, hein? Strong 3. Brabo. Brabo, brabo. Dá pra deixar, pô. Ainda mais que eu tô com pouco Token. Que é isso? Ó, ele tava dando 580. Agora ele tá dando 890. O outro tá dando 980. É. A diferença é bem grande. De um Giant pra um... Pra um Strong 3, né, cara? A diferença é bem significativa. Mas é uma boa passiva pra se já ter aqui logo de começo. Inclusive, uma paradinha que eu queria ver é quanto vai ficar o DPC agora. Porque ele vai virar um dos principais do time, né? Então, eu tirando esses dois aqui que... Desculpa, mas vocês não vão poder fazer parte do time. Isso daqui porque é só um Secret Shine sem Limitless, né? Então, amigão. Ralapeito. E esse outro aqui? Líder 3. Líder 3, ó. Os 3 Líder 3 por último. Como um bom time deve ser. Logo vem seguido de um Secret Limitless. Que tá com o Tank Strong 2. Esse Strong 2 aí é triste. A gente tem que trocar, mas tudo bem. Inclusive, isso tá deixando ele bem pra trás. Ele tá dando o mesmo que um Kaido com o Strong 3. Meio triste mesmo. E daí vem os dois Kaido. O Dagrão e o Otodragão. Eu não consigo falar Otodagrão. É, Otodagrão. Beleza? Aí daí vem o Bebezão, né? Que é Zika do rolê dando um E. E vem o nosso Divino Limitless. Com essa configuração de time. Eu quero ver quanto vai ficar o DPC. Então vamos dar aquela olhadinha aí. 1,68 é. Olha, bom demais. Bom demais. Gostei. Gostei. Agora, com esse time aqui que eu tô, velho. É um time realmente muito bom. Se eu vier aqui. E depois conseguir melhorar a passiva do Dagrão. E do Otodagrão e tal. Ou melhorar esse Strong 3 aqui. Que tá no brabo. E colocar uma outra passiva junto com essa Blessing. Moleque. O bagulho vai ficar insano por aqui. Realmente. Isso aqui tem um potencial aqui. Que eu estou enxergando aqui à frente da minha era. Eu posso deixar esse time muito melhor. Muito mais forte. Mas de qualquer forma. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve. Espero estar melhor aí. Pra trazer vídeos melhores pra vocês. Mais vídeos por dia. Me desculpa a minha ausência. Um beijo. Um abraço. E falou. Tchau. 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 Chau. Se inscreva no canal.